e fala galera seja muito bem vindo a nossa aula é nossa aula de introdução tá vamos dar início aí é passo a passo do que é transfer laser o que necessita para começar e todos os detalhes a gente vai desenvolvendo através do curso tá uma didática que a gente desenvolveu bem interessante mão na massa mesmo só vai ser essas início liga vai ter um pouco mais de esse bate-papo tá essa visualização e logo depois vai ser mão na massa tá gente para quem não me conhece meu nome é árvore tá já trabalho nessa área mais de cinco anos e vamos dar início aí pra vocês e compartilhar esse conhecimento que a gente adquiriu minha intenção é fazer vocês sofrerem menos tá então a gente vai passar em todo o nosso conhecimento adquirido nesse segmento a gente tem um carinho tão especial tá é primeira pergunta que a gente vai dar início ali é você conhece o que é transfer laser sabe me dizer se eu te perguntar o que é transfer laser aonde vocês atuam o que precisa para começar a trabalhar é e por aí vai saber e me responder então bora lá transfer laser a gente nada mais é do que o processo de estampa digital na qual você precisa de uma impressora laser tá colorida um papel transfer laser especial e uma giro 360 para fazer transferência da imagem do papel para o substrato tá resumindo bem você vai ter a sua máquina na sua impressora tá vai fazer a arte vai desenvolver fazer a impressão recortar posicionar na peça por na máquina e fazer a transferência ali na imagem falando assim pode ser que pareça um pouco complexo complicado mas vocês vão ver que não desenvolver na conversa e do curso vai ser uma coisa bem tranquila tá é o que vocês necessita para dar início nessa jornada começar a empreender ser dono do seu próprio negócio tá e trabalho que é legal você consegue dar início dentro de casa a gente não precisa alugar cômodo não precisa ter uma área comercial se você já tem show de bola mas se você não tem não se preocupa você consegue trabalhar dentro de casa ali num curto pedaço de espaço e recomendar ali é primeiramente você precisa de uma máquina tal porque alguns nomes populares que o pessoal chama é vou trabalhar com essa empresa essa marca de máquinas tá mas tem outras também eu vou recomendar sempre o que é melhor o mercado tá então você vai encontrar o 360 transfer laser marca na giro tudo isso que o pessoal falar é uma única máquina tá só pra você entender você vai precisar de uma impressora também a gente vai sempre recomendar vocês utilizarem lá é hp a laser colorida tá qual que é o grande segredo da impressora a ver o custo de toner tá então sempre quando vocês foram pesquisar impressoras da hp pergunta sobre toner porque porque dessa perguntável é quando você adquire a impressora às vezes você faz um investimento melhor na impressora mas a sua reposição de toner depois se torna mais barata isso deixa seu custo por impressão mais barato isso é muito bom com longo do tempo tá às vezes você economiza na impressora agora é e com o passar do tempo só a sua empresa seu preço por impressão se torna caro porque às vezes a impressora não não com não é não aceita é toners compatível tem que ser a impressora original e isso já dá uma despesa maior então grande segredo é adquirir a impressora fazendo já o levantamento ali dos toners tá é onde você encontra site oficiais tá de lojas de marketplace de lojas conhecidas você consegue comprar tranquilamente e temos um contato também caso você queira de uma revenda que vende semi nova hoje em dia por questão de custo de toner pessoal adquire muita semi nova já revisada com garantia também tá gente vocês adquirem esse equipamento vocês vão ter e depois a reposição de toner mais barato e isso ajuda também no final do levantamento do custo um papel transfer tá é o papel transfer laser tem que ser um papel transfer laser próprio para ele e o computador notebook tablet já vi já vi pessoal desenvolvem propriamente celular você vai desenvolver a arte tá é hoje a gente utiliza o coro draw mas desenvolve a arte faz a impressão e manda bala já tá bem meio caminho andado tá essas partes não tem segredo tá é marca de papel lógico é se vocês acharem um papel bem baratinho já suspeita a qualidade tá eu particularmente gosto de uma gramatura um pouco mais alta tá 90 grama ali pra mim é ideal que é um papel um pouco mais firme para você trabalhar e ajuda muito a não enroscar fazer o apelamento na impressora eu particularmente gosto mais do que o 75 que ele é mais fininho tá gente para dar início nesse segmento busquem conhecimento desde já parabéns aí por ter me acompanhar até agora buscado conhecimento e tenho certeza que eu vou trazer bastante coisas novas para vocês vou mostrar o seu mais objetivo possível vou trazer uma didática bem interessante bem simples leve seu vida e sempre focar rapidamente no objetivo não vou ficar enchendo muita balela não vou ficar é falando coisas que não trazem é não agregam valor para vocês então você bem objetivo e nunca pare de buscar conhecimento da gente esse segmento nosso necessita disso para você sempre sair na frente sempre em inovar e sempre trazer coisas boas para o seu negócio tá determinação não pare não é uma jornada fácil empreender não é fácil mas eu te garanto que é muito gratificante tá então um dia é bom às vezes o outro daquela uma lemada não é tão bom mas o outro é bom não para determinação persistência sonhou bate na porta continua chama 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 que é sucesso tá e mão na massa gente mão na massa teste desenvolver captar cliente ir para a rua fazer ligação desenvolver arte produzir não vem não não serve moleza gente se você quer moleza é esse esse segmento não é pra você então a gente tem que correr atrás ser determinado ter um conhecimento e com a mão na massa tá bom gente gente obrigado até a próxima aula é essa foi só uma introdução para vocês começar a conhecer esse nosso segmento tá bom fiquem com deus até a próxima